Música Nesse minuto de fé nós queremos acolher a palavra de Deus, é a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem o direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrades, informai para saber que ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrades numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volta para vós, a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar a vossa palavra, sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir a poeira dos vossos pés. Em verdade, em verdade, vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus nos conduz sempre na história da salvação, nos conduz capaz de reverter o mal ao bem. Transformar a maldade em benefício. Diante dos desafios da vida, nós somos convidados a olhar a missão que Jesus dá. Nós podemos perceber aqui, diante de tanta riqueza desse Evangelho, a missão que Jesus dá aos discípulos. Podemos ressaltar aqui quatro importantes missões. A missão primeira, curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios. Esta é a missão dada por Jesus aos seus discípulos. E claro que aqui daria uma humilha para cada missão desta, mas nós queremos perceber que Jesus dá esse poder aos seus discípulos, de curar os doentes. Quantas pessoas recebem curas através da proclamação da palavra? Quando acolhem a palavra de Deus, como eu sempre digo, meditemos a palavra de Deus que cura, que salva e que liberta. A palavra também, ela ressuscita os mortos. Na história da igreja, teve vários momentos também de ressurreição, mas ressuscitar também, a palavra tem o poder de devolver a vida. Pessoas que estavam mortas, pessoas que estavam caídas, pessoas que estavam enfraquecidas e são ressuscitadas na sua fé. É o poder também da palavra. Purificar os leprosos. A lepra, talvez e certamente a grande lepra do pecado. Esta lepra, esta doença que através do sacramento da reconciliação, nós somos limpos, nós somos lavados no sangue de Jesus Cristo e também expulsar os demônios. Claro que aqui nós temos o ritual próprio do exorcismo, porém nós temos também que expulsar na autoridade do nosso batismo, daquilo que é mal. A palavra de Deus, ela também exorciza, ela expulsa de nós a maldade, o erro, a mentira, o engano. Então que esta palavra hoje nos ajude a viver o mandamento do Senhor aos discípulos e também aos apóstolos, aos assessores apóstolos, os bispos, os colaboradores na ordem episcopal, os presbíteros, que exerçam esta missão de graça. De graça recebestes, de graça deveis dar. Que a cada um de nós que recebemos esta missão do Senhor, possamos desempenhar, porque o Senhor nos diz que o Espírito Santo estaria conosco. Eis que estarei convosco. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. E esse poder é dado à igreja de continuar a obra redentora de Cristo no mundo. Que agora, nesse momento, você possa receber esta bênção de cura, de libertação, de salvação para você e para toda a sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E desça sobre vós, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, a bênção, a saúde, a proteção e a paz do Deus, que é Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A batalha é grande, mas a vitória é certa. A batalha é grande, mas a vitória é grande. Legenda Adriana Zanotto